Na Raizem, cresce quem corre junto. Por aqui, somos protagonistas da vida real e temos a energia que faz o movimento acontecer. Nos programas de estágio e aprendiz da Raizem, é assim. A gente estuda, trabalha, troca ideia e realiza. Aqui, a gente tem voz, energia e ação. Trilhamos nossas histórias com protagonismo e inquietude. Sem esquecer que juntos e com respeito, vamos mais longe. Nosso time lidera o caminho para o futuro. E o cenário da energia está pronto para ser transformado. E você, se identificou? Inscreva-se no Talentos Raizem 2025.